Mas então, lá dentro, quem é o cabeça que manipula? Eu quero saber exatamente isso. De onde parte? Quem é um líder ali dentro que trabalha com os outros? Você está falando em um estadual, federal? Um não estadual, que é onde você está próximo ali. É político? São pessoas? São entidades? Quem que, sei lá, de alguma forma influencia para que comecem a surgir, vamos falar, essas perseguições? A mentalidade hoje de censura, predominantemente, ela é desquilibrada. Quem promove a censura no Brasil é a esquerda. Só que ela faz isso com estratégia. Ela faz isso com método. E sempre, é claro, com as melhores intenções. É por isso que eu falo que a autoestrada para o inferno foi pavimentada com boas intenções. Então, qual que é a mentalidade? Nós queremos regular as redes sociais. Nós queremos censurar as pessoas. Então, a gente vai democratizar as redes sociais. Olha só. Que eufemismo. Democratizar. Peraí, porque elas já não são democráticas o suficiente. Então, eles querem que a mídia ofereça a informação que é favorável ao lado deles. Não vamos exigir aqui agora que para uma pessoa ser jornalista, ela tem que ter curso superior. Se não é formado em jornalismo, o cara não pode simplesmente ter a liberdade de pegar e empreender na área e começar a escrever a respeito do tema. Interessante, né? Para ser presidente da república não se exige de nada. Porque o Lula, quando foi eleito a primeira vez, ele pegou o diploma dele de presidente e teve a audácia de dizer, olha, companheiro, esse é o meu primeiro diploma. Pô, ele não tem o diploma do ginasial? Meu Deus do céu. Isso é mérito se chegar à presidência da república só no marketing, sem ter nada de conteúdo? Então, assim, é complicado. A mentalidade hoje que reina no teatro político brasileiro para a censura é da esquerda. Por exemplo, esses dias eu fiz um discurso onde eu falei o quê? Que só existem dois sexos, masculino e feminino. Por causa disso, um deputado federal trans entrou com uma acusação de transfobia contra mim. Pera um pouco, isso aqui é biologia. XX e XY. Simples assim, né? Se eu fosse ganhar um real por cada gênero que existe, eu iria ganhar um total de dois reais. Com certeza eu não ia ficar milionário. Cara, mas eu vou te falar assim, velho. A esquerda... Você vê que tem dois tipos que a esquerda é subdividida? Tem uma parte da esquerda que é mais intelectual mesmo. Essa parte que dita as regras e essa parte que dá as cartas do jogo. Porque tem a outra parte da esquerda é massa de manobra. Você vê, no período há quatro anos atrás, isso é muito louco. A gente estava vivendo um tempo no Brasil que a esquerda estava assim, porra, existe um gabinete do ódio. Ridículo. Existe um gabinete do ódio. Já me acusaram disso. Isso está sendo fomentado, tem grana colocada nisso. Os filhos do Bolsonaro estão trabalhando no gabinete do ódio. Cara, ninguém tinha falado isso. Nasceu da esquerda. Sim. Isso foi uma ideia da esquerda. Uhum. E aí hoje, cara, se descobre, né? Por exemplo, rolou essa parada da Choquei. Olha aí, né? A Choquei, ela vem de uma agência que é a MyDin8. Não sei se você viu esse negócio. Sim. A MyDin8, ela controla 36 perfis de fofoca no Instagram. 36 perfis. Eles são responsáveis por 75% do Instagram brasileiro. Caraca. São 170 milhões de seguidores nas 36 contas, né? É lógico que tem uma conta que o cara segue por três contas diferentes ali. Mas se pegar contas únicas, a gente está falando de 75 milhões de pessoas que seguem as contas controladas pela MyDin8. Mano, quer um gabinete do ódio maior do que isso daí? Olha o que eles fizeram com a menina daqui de Naguari, cara. É a turma que faz o L, né? É importante lembrar. Choquei faz o L. Foi uma página criada para apoiar a esquerda. Tanto é que se você ver lá, tem posts da Janja, tem posts do Lula, tem posts... Isso aí é fofoca, né? A favor do... Vocês estão falando que o governo Lula é bom, certamente é fofoca. Não pode ser verídico. Mas tem. Não é eu que estou falando. Eu vi isso aí. Está na internet. Quem quiser, eu não estou falando... Não estou inventando nada. Isso aí eu vi. Está na internet. É só procurar aí que você vai ver. Mas eles apagam, viu? Os negócios que eles põem lá. Apaga. Apaga. Mas apaga. Você fala e vai apagar. Apagaram da jovem aqui de Araguari, que faleceu. Inclusive, a minha equipe jurídica já está trabalhando para apresentar uma denúncia por instigação ao suicídio contra os donos da Choquei. Por quê? Porque a mãe dessa jovem fez uma declaração séria falando do problema de depressão dela. A própria jovem fez um texto e foi escarnecida por um dos proprietários da Choquei. E eles permaneceram praticando o crime, que na verdade é um crime que já não tem como ser punido, porque é um crime de difamação. A difamação é um crime personalíssimo. Só quem pode processar é a pessoa que está sendo difamada. E nesse caso, a pessoa difamada cometeu o auto-extermínio. Então, não tem como processar. Mas a instigação ao suicídio, sim, eles podem responder. Espero que sejam condenados. Mas espero que sejam condenados. Você tem uma equipe trabalhando nisso aí? Tenho. Tenho. Equipe jurídica que está preparando a peça. Você viu depois que a menina escreveu lá o post dela falando Mano, eu sou uma pessoa comum, eu não sou famosa, nunca vou querer ser famosa. Eu quero só paz na minha vida. Eu já estou passando por problema há um tempão. Esse ano não foi fácil. Larga do meu pé, pelo amor de Deus. O cara da Choquei ainda escreveu lá. Não, filho, isso aqui é um Enem. O Enem já passou. Textão, né? Textão do Enem. Não vou ler esse tamanho de texto que você escreveu, não. Cara, mano, é... Desumano. É muita crueldade. É desumano. É muita crueldade. É. Mas eu vou te falar, cabileiro, isso pra mim faz parte do processo. Porque são com ações como essa aí, é que dão justificativa pra que depois alguém lá na frente, que já tenha a índole de fazer o que pra mim tá completamente errado, virar e falar assim, eu te falei que tem que ter um controle. Sim. É por isso que a gente tem que controlar. Sim, sim. E se você sacrificar um dedo sem trocadilhos pra ganhar alguma coisa, cara, é muito válido. Inclusive a página da Showcase... Se você ficar uma página pra você ganhar o que você precisa, cara, é muito válido. A página da Showcase já fez vários postos pedindo a aprovação da PL 2630. Eles pediram. Eles pediram. Olha que ironia, assim, né? Por conta deles, essa PL vem mais forte agora, né? Agora o pessoal fala... E o pior de tudo, o Whindersson Nunes, ele agora vai utilizar o seu voluntarismo pra tentar aprovar uma lei que não vai honrar com a história dela. Honrar a história dessa jovem é colocar os responsáveis diretos pela sua morte na cadeia. Nesse caso, aí a lei vai censurar toda uma nação e de milhões de usuários inocentes. Vai censurar a mãe dela, a gente falar, talvez. Exatamente. Você já foi policial, né? Eu sou policial. A gente conversou com uma advogada criminalista e ela falou uma parada que eu falei, caraca, que foda isso aí. O Brasil tem mais de 600 leis penais hoje. Tem muita lei pra prender, né? Só que dessas 600 e poucas leis penais, 90% da população carcerária tá presa apenas com 9 delas. Então, assim, a gente já tem lei pra tudo isso daí. A gente já tem lei pra essas coisas que acontecem na internet. Nós temos. Você já tem difamação, já tem calúnia, já tem instação que a página fez com a menina. Então, cara, já tem já lei suficiente no país. O que a gente precisa é fazê-las, né? Serem válidas pra todo mundo, pra começar. Pra todo mundo funcionar, né? Serem eficazes. O Brasil ainda é um país que prende muito mal as pessoas. Sim. Pra mim, um dos principais problemas que nós temos hoje dentro do direito penal brasileiro é a progressão da pena. A pessoa já costuma ser condenada a uma pena pequena. E aí, por exemplo, a cometer um homicídio é condenada a 10 anos. Não fica preso 4 anos, porque tem direito a progressão de pena. Isso é um absurdo. Nós estamos falando do crime mais grave. Pelo menos era, né? Até o 8 de janeiro. Agora, depois do 8 de janeiro, atos antidemocráticos fazem com que pessoas fiquem 17 anos presas. Condenadas a 17 anos, né? Dificilmente você vai ver um homicida que seja réu primário condenado a 17 anos. Aqui no Brasil, eles querem condenar a manifestação política. O que você acha que tinha sido feito? 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 Uma das principais, vamos falar, situações penais que a gente vive é que todo mundo tem que ter direito a um recurso. Sim, claro. Porque as pessoas de lá não tem para quem recorrer, porque elas foram julgadas na última instância. Direto. Então elas teriam direito ao recurso? Não é algo de competência do STF. Constitucionalmente falando, a competência do STF é fazer controle de constitucionalidade. Não é isso? Isso. Então, isso aí não faz parte da competência deles. Se feriu o princípio do juiz natural, se feriu o princípio da presunção de inocência, se feriu também diversos pactos de direitos humanos, que o Brasil é signatário, como o pacto de São José da Costa Rica. Se fala tanto a respeito de audiência de custódia, que deve acontecer até 24 horas após a prisão. Essas pessoas ficaram mais de uma semana para ter o início da audiência de custódia e mesmo com a audiência, foi retirado dos juízes que participaram da audiência de custódia o poder de decidir se existiu ali um abuso no momento da prisão ou não. O juiz estava funcionando como mero escrivão ou alguém para passar as denúncias para o grande responsável por julgá-las, que seria o ministro Alexandre de Moraes. Então, assim, a Constituição no Brasil foi rasgada. Os pactos de direitos humanos, e a esquerda fala tanto de direitos humanos, para vagabundo, para bandido. Na hora que é para utilizar o direito humano para os humanos direitos, aí já não vale. O Código Penal também foi rasgado, o Código Processo Penal foi rasgado. Então, assim, hoje no Brasil o que impera é o seguinte, você é amigo do rei, você vai ter um tratamento. Você não é, você vai ter outro. A gente vive dois pesos, duas medidas hoje. Total! Total!